Fala galera, eu sou o Locke e hoje estamos aqui com uma Adam que adiciona os Skibber de Toilete vs. Cameraman vs. Speakman Bom, com certeza você já conhece o Skibber de Toilete, família Que é aquela privada onde sai uma cabeça que fica dançando Vários vídeos ficaram circulando aí na internet e viraram meio que um viral, certo? Então, nessa Adam aqui adiciona várias dessas criaturas, porque só não tem uma Skibber de Toilete não Tem várias, também tem várias versões do Cameraman, como Speakman, TVman, entre outros Essa aqui é uma Adam muito diferente da Adam que eu trouxe aqui no canal recentemente Ela é mais legal na minha opinião, então merece mais gostei aí embaixo Porque no último vídeo a gente bateu um recorde de gostei, cara Foi 5 mil gostei assim, ó, rapidinho, então vamos tentar bater nesse vídeo aqui também Então aproveita, se inscreve no canal caso você não for inscrito E vira membro se você puder, porque ajuda pra caramba Sem contar que tem alguns benefícios, dá uma lida nos benefícios aí Que eu tenho certeza que você vai amar Bom, família, Skibber de Toilete basicamente é essa criatura aqui que está na minha frente, mano É basicamente uma cabeça que fica saindo da privada e fica abalangando e tocando essa música Ela é muito louca, mano, ela tá vindo pra cima de mim Então toma, ó, matei, filho Eu sou bom demais Olha só, veio duas agora Ó, toma, toma Eita, fica girando a cabecinha, mano, é muito louco isso aqui, família E é muito legal também porque ela fica meio que girando, entrando É meio que igual os vídeos que estão circulando E vocês viram que é muito da hora aqui dentro do Minecraft, mano Olha lá, de vez em quando a musiquinha vem, né? De vez em quando não Mas, bom, essa versão aqui nem é a que eu gosto mais Porque tem umas versões muito loucas, igual essa aqui, por exemplo A versão Spider Olha essa versão Meu, já me matou Fih, essa versão aqui é muito perigosa, mano É uma versão de privada com perninhas de aran... Ela tá metendo borda no arangole Vai, arangole, acaba com ela Meu Deus do céu, quem será que... Meu Deus Arangole é bom demais, fi Meteu a porrada na Spider Ficou só com alguns danos com as marcas de batalha Mano, muito louca, galera Ela tem uma arma ali também Ela movimenta toda esquisita Bom, essas versões de Skibirid Eu não entendo Eu tento entender, mas eu não entendo, família São muitas versões muito loucas aqui dentro do Minecraft Algumas meio que ficaram muito famosas Algumas nem tanto Bom, aquela ali é a Spider Temos aqui também a versão Virus, né? Que é essa versão pequenininha aqui, ó Vamos colocar Olha aqui, ó Bem pequenininha Que ela meio que infecta outros personagens dentro dessa lore, né? Porque dentro da história, os Skibirid Toilet querem invadir e acabar com a raça humana E aí os Cameramans, juntamente com os TV-Mans, os Pic-Mans Eles meio que precisam ajudar os humanos Bom, o Cameraman, a galera meio que fica teorizando na internet Falando que eles eram uns seres humanos Que fizeram uma cirurgia Substituíram a cabeça E colocaram no lugar uma câmera Então, logo, eles ajudam os seres humanos Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um Cameraman Você vai ver que ele vai querer Meter a porrada naquele Spider Skibirid Olha lá, ele tá indo pra cima, filho Tá nem vendo, olha lá Só um socão Jab, direto Só no socão, filho Só no socão E eles usam também um terninho muito estiloso Igual eu Olha lá Eu posso ser um Cameraman, filho Cameraman estiloso igual a eles Olha lá Olha que bonitão E olha como é que eles andam também, galera Eles têm uma camerazinha aqui na cabeça E eles são muito loucos Porque eles defendem você Aqui dentro do jogo Então, caso algum Skibirid apareça Alguma coisa do tipo Eles vão estar aqui sempre pra proteger Então, vamos colocar aqui outras versões Pra gente ver quem é mais forte Se é a versão do Skibirid ou o Cameraman Bom, vamos ver aqui o Cientista Toilet A versão Cientista do Skibirid Se eu não me engano Dentro da história É eles que criam o vírus, né Eles que criam o vírus pra infectar os Cameraman Então, vamos dar uma olhada neles aqui Olha que louco que ele é Ele tem tipo, ele é carecão e tudo mais Ele tem uma privada totalmente tecnológica Isso faz muito sentido Porque ele é um Cientista da galera Olha isso, família Ele metendo a surra ali Eita, prela Só metendo a surra Eita, os Cameraman tudo em cima Os Cameraman metendo a porra nele Eita, prela Os Cameraman Pega Pega Olha lá Olha lá, ele solta mesmo o vírus, galera Olha lá Ele soltou esse pequenininho aqui, ó Que é basicamente um vírus Vamos colocar mais Cameraman aqui Que eu quero ver os Cameraman vencer Não tô nem aí pra esses Skibirid, não Esses Skibirid tem que tudo morrer Querem dominar a raça humana Onde já se viu, fi? Bom, vamos colocar aqui os Skibirid E temos aqui também o Mutante Toilet Vamos dar uma olhada nesse Meu Deus Eita, preula Meu Deus, matou Mata rápido, fi Olha lá Olha lá Tremendo Eita Que isso? Ele fica tremendo Ele parece um Frankenstein Meu Deus, ele é muito forte, galera Ele tá metendo toda a porra nos Cameraman Vai, Cameraman Se unam Meta a porra nos Skibirid Esquisito Família Ele não tá conseguindo não, fi Meu Deus, mano Esse bicho é muito forte Caraca Gente, na moral Essa Adam Vale ou não vale o seu gostei Na moral De tudo que você já viu Ainda tem muito mais pra ver Porque ainda tem os Titãs Merece ou não Ai Vai, Cameraman Deixa eu Nossa, morri, velho Esse bicho é forte pra caramba mesmo, fi Não tem como não Eu acho que contra ele, galera Eu vou ter que meter Um Big Cameraman Porque tem a versão dele grande Do Cameraman Então vamos meter ele aqui Ó O Big Cameraman é poderoso, fi O Big Cameraman É bolado também Olha lá Ele é grande Meu Deus, nem ele Nem ele aguenta Vai, Big Cameraman Mete a porta Nesse Skibirid mutante Vai, Big Cameraman Meu Deus Esse Skibirid não para Olha lá Eita Agora foi Eita Tem dois Big Cameraman Brigando Olha lá Eles estão brigando entre eles O que tá acontecendo Ô Vocês são amigos Parem Parem agora Meu Deus, galera Eles começaram a brigar em três agora Meu Deus Que doideira Caraca, mano Eu acho que eles ficaram meio que desentendidos Mas olha só Eles são meio parecidos com o Cameraman O que muda é a versão da câmera na sua cabeça, né Porque o Cameraman A câmera é branquinha e tudo mais Ele é menorzinho E mais fraquinho Como a gente pode ver agora E já o Big Cameraman É mais forte Mais parrudo E tem uma câmera maior Mano Muito louco, velho Muito louco mesmo Isso aqui dentro do Minecraft Bom Temos aqui a versão Hydra, né Que é a versão de três cabeças do Skibirid Então vamos dar uma olhada aqui Pra gente ver Meu Deus Não é três cabeças não, galera São mais de três cabeças E essa criatura é Totalmente bizarra, mano Meu Deus do céu Deixa eu colocar um pouquinho longe aqui Pra eu dar uma olhada Nas características dela Porque eu achei ela muito diferente De tudo que eu já vi Olha isso Caraca Essa criatura é muito creepy, galera Olha os olhão dela Tem várias versões de cabeça De pescoço gigante saindo Mas ela não é tão forte Pelo que eu tô vendo Consegui enfrentar ela Até com uma facilidade Olha o Cameraman me ajudando Eita, Cameraman Não consegui enfrentar ele, não Vai, Cameraman Olha lá Caraca Os big Cameraman já vindo, já Bom, galera Agora vamos aqui pra outra versão Temos aqui a versão G-Man, né Que é uma versão diferente Dos Skibiridis E temos a versão Glitch, cara Que ela provavelmente deve ter Alguma parada diferente Deve ficar gritando, né Meio que piscandinho Vamos ver aqui Agora Vamos colocar Eita, preula Eita, olha a versão Glitch, galera Ela é diferente Ela tem uma privada tecnológica Alguma coisa do tipo Eita Caraca O Cameraman deu uma oçocão nela Ela voou Ela fica até lhe transportando Olha isso Ó É até difícil de pegar Eita, me matou Galera, é difícil até acertar ela Olha lá, ela tá matando Uxi O big Cameraman consegue acertar Eu não consigo não Ó, eu tento Mas ela fica parecendo o Flash Me fica correndo em volta da gente Caraca, mano Tu viu aquilo? A versão é maluca da cabeça Bom, vamos colocar aqui agora O Gemé Pra gente dar uma olhadinha Família Eita Pera aí, eu coloquei dois Mano do céu O que que é isso? Deixa eu colocar o Gemé hoje aqui Pra não morrer Mano, é uma versão Eita Eles estão tacando o laser no olho O que é isso? Meu Deus do céu Caraca, mano Com certeza os Cameraman Não vão conseguir enfrentar isso aqui, não Os bichos, eles Meio que ficam numa privada foguete E voam Meu Meu Deus, que loucura, galera Que loucura Na moral, pra enfrentar essas criaturas aqui Eu vou precisar chamar Reforço Pesado Porque Elas são gigantescas Então Big Cameramans E Cameramans normais Não vão ser suficientes Então eu vou precisar chamar Um Titã Ó, tem algumas versões de Titãs aqui Temos o Big TV Man Que eu acho que também não vai funcionar Porque é só o Big A gente vai precisar de Titãs mesmo Então temos o Titã Speaker Man E temos aqui também O Titã Cinema Man E o Titã Camera Man Eu acho que o Camera Man É o mais necessário Nesse momento, galera Só que só tem um problema A criatura Tá na frente do baú Então não vamos fazer isso Vamos colocar O Camera Man Um pouquinho mais afastado aqui Pra enfrentar esse G Man aqui Vamos lá Vamos colocar Eita Preula Eita Porta de Gigante Galera Quem será que vai ganhar Essa luta Essa batalha Comentem aí embaixo Meu Deus do céu Mano, o bicho é forte pra caramba Olha ali O outro tá vindo também, galera Ó Ele tá vindo devagarinho Tá com laser de longe Mas o Camera Man tá aguentando O Camera Man tá metendo a surra Tá explodindo é tudo Metendo o machadão Só na cabeça Só no porrete Olha isso, galera Ele tem armas também Que saem das costas dele Que louco, família Ó, o outro tá tentando Tocar laser aqui bem de longe O Camera Man tá meio que olhando assim, ó Tá tentando entender o que tá acontecendo E tá atirando de longe Mas eu acho que Ó, ele tá voando Tá voando pra vir Que louco Será que ele vai vir? Será que ele vai vir pra cima? Uh, caraca Ele conseguiu matar Meu Deus Vamos colocar outra aqui então, galera Vamos colocar agora aqui Pertinho Porque aí não vai ter nem chance Toma a machadada, fi Toma a machadada Meu Deus do céu, galera Olha isso Olha a porra de criatura gigante Meu Deus do céu E olha só Esse bicho aqui é forte pra caramba Também Ele tá atirando laser aqui Só que o Camera Man voa Tem essas armas poderosas E esse machadão também Que é super top Que só tá metendo a porrada Ó, conseguiu matar Caraca Conseguiu matar, velho O Camera Man é louco da cabeça, fi Ó o Machadão Olha lá, agora ele tá falando assim Eu sou bolado mesmo, fi Tá ajeitando até o óculos ali Ele meio que fez um movimento Meio que pra quem usa óculos, né Vai entender que ajeita o óculos Caraca, ele voa, mano Ele é muito louco, galera Muito louco mesmo Esse foi o Titã Camera Man Temos outras versões aqui Temos aqui o Saw Toilet Temos a versão Big Toilet Que é meio que parecida com o Skibri D Só que grandona Temos esse Big Clown aqui Que eu não sei o que é Fly Toilet E também temos um Spaw Toilet Que normal Vamos dar uma olhada nesse aqui, galera Vou até colocar no Game Mod Zero Que eu acho que essa aqui é uma versão meio que você consegue montar e voar Voar não, andar por aí Como se estivesse dentro de uma privada, mano Você não consegue fazer mais nada além disso E não precisa domesticar É como se fosse um cavalo, só que um cavalo privado É um pouquinho maluco se você parar e pensar Mas é bem legal também Bom, vamos colocar aqui agora a versão Saw Toilet Vamos dar uma olhada nessa versão aqui Eita! Meu Deus do céu! Olha isso! Caraca, é uma versão muito louca Tem uma serra, né? Muito doida essa versão, galera Olha isso, como é que ela vem Caraca, é muito louca também Eita preula! Temos aqui a versão Big Toilet, né? Que é a versão do Skibri D normal Só que grandona, galera Olha isso, mano Olha isso, família Meu Deus, se não é louco isso aqui, eu não sei o que é Vamos dar uma olhada pra ver se é forte Vamos lá, meter a surra Ah, é forte Eu pensei que não seria, mas até que é forte pra caramba Agora eu quero ver Ó, o cameraman tá vindo pra cima de mim Cameraman, eu sou bonzinho, eu sou humano Vai atacar lá o Skibri D toilet gigante Vai lá Ele que você tem que atacar, não eu Bom, vamos colocar aqui agora essa versão aqui, galera Bom, olhando assim o Spaw Dá pra ver que tem um óculos escuro E tem algumas garras nas costas Então vamos dar uma olhada Galera do céu, mano Que criatura louca é essa, velho Parece muito Corre, gatinho, corre Parece muito o Octopus do Homem-Aranha É, será que é o Homem-Aranha, tá ligado? O Homem-Aranha Mano, parece um pouquinho Pra quem assistiu Homem-Aranha Vai saber que tem um vilão lá O Dr. Octopus Mano, parece muito essa criatura Parece demais Parece que foi inspirada nele, com certeza Porque utilizou óculos escuros ali Tem as paradas, né As garras, assim, nas costas Até na maneira de andar Mano, eu não conhecia essa criatura Mas achei ela muito louca E provavelmente deve ser muito poderosa também É, pelo visto, muito poderosa mesmo Matou em Hit Kill Galera, mano do céu O bicho é muito poderoso Só tem um problema aqui nessa Adam, galera Que eu reparei Quando você vai colocando Essas criaturas gigantescas aqui No Minecraft Vai deixando o Minecraft com um pouquinho de lag Não é nem lag de internet É mais lag de... De... De modelo mesmo Dentro do Miley mesmo Por exemplo Você consegue andar e olhar Que a ovelha ali, ó Ela não tá se mexendo Na velocidade certa Como essa criatura aqui, ó Tá vendo? Tá dando uns gritzinhos Isso é um problema do model Porque esses models com muita textura Muito grandes Tem um problema em Minecraft de Adam Meio que acontece isso Mas... É aquilo Não deixa de ser legal Aqui embaixo na descrição Tá o link da Adam Porque é uma Adam gratuita Dá pra você jogar Dá pra você baixar E vai tá o link aqui Do... Do cara que criou Aí você comenta Pra ele ajeitar esses problemas aí E baixa E deixa o seu apoio, tá ligado? Se inscreve no canal do cara Porque o cara tá dando... Fazendo um trabalho incrível Criando essas ados incríveis aqui, galera Bom, tá aí na descrição O link do canal Da pessoa que criou essa Adam aqui Bom, vamos lá Deixa eu tirar esses bichos aí Que aí aproveita Pra ficar mais leve Nosso Minecraft Mas olha que louco ele voando Muito doido, né? Ele tá indo pra cima daquele ali, ó Olha lá, agora foi Agora foi Eita, matou Ah, eita Acho que matou agora Acho que agora vai ficar Um pouquinho mais leve Eu acho que era o Big Tollet Que tava... Que tava lagando Mas enfim Vamos lá pro próximo criatura A gente colocou aqui Essa aqui que tem serrote Colocamos essa aqui Que é gigantesca Colocamos essa aqui Que parece Octopus E aí falta esse Fly Tollet Vamos dar uma olhada Nesse Fly Tollet Vamos colocar ele aqui Ah, ele é uma versão Nossa, legal Ele é fraco Mas é um... Ô, câmera-me Eu já matei ele Fica tranquilo, tá? É uma versão do Skibiridi Só que com um foguetinho Nas costas e voa É legal, mano É bem diferente Essa versão aqui, família Eu curti pra caramba Essa versão Só que ela não é tão forte Mas ela é legal Ela parece um foguetinho, né? E ela vem Skibiridi Skibiridi Ah, ah Ó, o câmera-me Tá... O câmera-me Tá batendo No... No privado Ô, ô, câmera-me Aquela privada ali Não é do mal, não Era meu... Era meu meio de locomoção Tá, entendeu? Acho que ele confundiu, galera Ele se confundiu Ele achou que era um Skibiridi Não era um Skibiridi, não Fica... Olha ele voando Meu Deus do céu Quando ele voa assim Eu fico até com medo De ele chegar Metendo a marreta Do nada Mas tudo bem Bom, vamos colocar aqui, galera Temos aqui A Spider-Câmeram Que é a versão do câmera-me Aranha Que é muito louca também Ela tem essa arminha ali, ó Muito doida Na cabeça E temos aqui as outras versões, né? Temos aqui O TV Wama Que é a versão TV menina, né? Temos o TV-me Temos o Speaker-me E o Plug-me E também temos agora O Big TV-me Que é muito louco também Então, ó O TV-me Que é a versão de TV Eles também são igual os câmera-me Eles são mãozinhos Teoricamente Temos aqui o TV Wama Que é a versão do TV-me Só que com um corpinho de menina Olha só A gente consegue dar uma olhadinha aqui, ó Na frente aqui, ó Você consegue ver que é uma mulher, né? E aí você consegue ver a TV ali E é uma TV antiga, né? Uma TV meio antiguinha Temos aqui a versão do Speaker-me Que fica dançando Metendo só o gingadinho Olha como é que ele vai Dançando Breakzinho Vai Dança Dança gostoso pra mim Vai Dança Muito louco essa dancinha que ele faz E temos o Plug-me Que pra mim é um dos mais legais e irônicos Porque ele utiliza Esse negócio que é desentupir privada, né? Porque como ele tá ali Lutando contra os skibers de toalete Nada melhor do que um desentupidor de privada E temos aqui o Big TV-me Que é essa versão grande do TV-me Que parece pra mim Mais um projetorzão na sua cabeça Isso é muito louco Mas é estranho, tá ligado? Bom, vamos mostrar agora as versões gigantescas As versões Titãs aqui Nessa Adam Galera Temos aqui por último as versões Titã Speaker-me Temos a versão Titã controlado Que no caso ele tá controlado Pelos skibers de toalete E temos a Titã cinemamã E o Titã cameraman que a gente meio que já mostrou Vamos colocar aqui agora, galera Agora vai ser briga de monstros gigantes mesmo Dos poderosos Dos poderosos Porque o Titã controlado Aqui no caso controlado Ele é meio que do mal, né? Porque ele tá meio que influenciado Pelos skibers de toalete Então teoricamente ele vai atacar Então vamos colocar aqui O Titã cinemamã Olha só Como o Titã cinemamã Ele é louco, galera Ele tem um monitor ali Tem uma caixa de som nos ombros E aí no meio tem uma caixa de som Super poderosa Agora vamos colocar O controlado titã E olha só Os dois brigando, galera Meu Deus O cinema acabou rapidinho Galera Eu achei que teriam pelo menos Um nível de dificuldade Mas pelo visto Não teve nível nenhum Então vamos fazer o seguinte Vou até voar um pouquinho mais pra longe Vamos colocar então O Titã espiquemã normal Contra o controlado Porque pelo visto Ali o outro nem deu cheiro Vamos colocar aqui os dois E vamos ver Vai Briga Briga Ele tá indo pra longe Oh É pra voltar pra cá Oh Olha lá O controlado ele fica meio que Com choquinhos em volta ali Galera Esse aí foi o famoso lag que eu falei Então eu vou ter que fazer o seguinte Quando dá esse lagzinho A gente tem que dar barra kill Que aí morre todo mundo Que aí melhora Tá ligado? Pelo visto É assim que funciona A gente coloca o Titã espiquemã normal aqui Que ele é muito louco Ele tem várias caixas de som aqui Muito doido da cabeça E agora a gente bota a versão controlada E vamos ver os dois brigando Olha a porradaria estancando Galera Ele voa Ele tem o poderzão Ele vai explodindo assim E tá aqui o controlado Que tem o choquinho Contra o Titã espiquemã E pelo visto Tá bem empatado ali Galera Quem será que vai ganhar? Tá bem acerrado a briga ali Dá pra qualquer um ganhar Ó O Titã espiquemã ali Tá perdendo um pouquinho agora A vida Mas o controlado Titã ali Também tá tomando uns daninhos Tá uma briga equilibrada Podemos dizer assim É uma briga bem Bem parelha Não tá igual O cameraman O cinema man Contra eles não Porque o cinema man Pelo visto é o mais forte Porque matou Os piquemã rapidinho Então O cinema man É um dos mais poderosos Eu nem sabia da existência dele O que é mais bizarro Olha ali os piquemã Lutando Mano O pau tá quebrando Muito louco Essa árdua aqui Muito legal De verdade Ó Ó Vamos ver Tá muito cerrado Não dá pra saber Quem vai ganhar Até o final Tá muito apertadinho A briga Uma hora Um tira vida Aí a outra hora O outro tira vida Tá sim Briga de pouco por pouco Uma hora A gente vai ver Quem vai ganhar Vamos ver Ó O Titã espiquemã vai morrer Eita ferro Talvez o controlado Vai ganhar galera Olha Olha Vamos ver Deu uma travadinha Ó O espiquemã foi Foi no combo Eita Parou um pouco no ar Voltou Bateu Explodiu É que eles ficam explodindo Muitos blocos Olha lá Eles ficam meio que atirando coisas Ó Tomou um dano Pulou de novo Vamos ver Tomou Mais uma Eita Será que vai ganhar Será que não vai ganhar Vamos ver Vamos ver Caraca O Titã espiquemã vai morrer Pelo controlado galera Pelo visto o controlado vai ganhar O controlado vai ganhar Caraca O controlado é mais forte Vai Ai quero ver Matou Mano O controlado é muito forte Agora vamos colocar aqui o Cinemamé Só pra dar aquele pau Olha lá Matou facinho velho Mano O Cinemamé é o mais poderoso mesmo Sem dúvida nenhuma Ele é muito forte família Muito forte mesmo Será que ele briga contra o Cameraman? Não Não briga não Eles são aliados de batalha Mano Muito louco Essa addon aqui galera Essa addon é sensacional Essa briga de bichos gigantes Muito loucos Me lembra um pouco o Kaiju A temática de Kaiju Tá ligado? Briga de bicho doido É muito louco isso aqui velho Muito louco essa addon Mano Vamos colocar aqui agora O Cinemamé contra o Skiberid Porque eu fiquei sempre na dúvida Quem será que ganha? O Cinemamé dançando Ou o Skiberid Vamos ver Ó Ó O Skiberid só Só girando Só na giratória O Cinemamé tocando a musiquinha também Vamos ver quem vai ganhar Ah O Cinemamé Mas o Cinemamé tava em dois né Então não é Não é nem que justo Então vamos tentar Colocar essa batalha o mais justo possível Vamos colocar um Cinemamé aqui E o Skiberid aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah os outros estão chegando Mas eu acho que vai acabar Antes dos outros chegarem Mas vamos ver Pelo visto Ah os outros chegaram Não vai dar pra saber Não vai dar pra saber Eu vou ter que colocar mais longe Que pelo visto Os Spikermen vêm de longe Vamos colocar aqui os dois Um do lado do outro Vai Quero ver Quero ver Mano Olha essa briga galera Ó Escreveria disso Escreveria de Só na mão de escada Só na mão de escada Ó É Pelo visto o Spikermen ganha Mesmo sozinho Ou sem ninguém Mano Muito legal isso aqui Família Na moral Se você gostou Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu ando nessa Um grande abraço a todos Beijo Tchau Fui Falou É nóis Tchau